A música começou com o Repique de Mau chamando, chamando o Tantã. Deixa eu achar o trecho aqui pra mostrar pra vocês, esse pedacinho. Então o Repique fez isso aqui, ó. De quando beijei você... Pela primeira vez... Ele entrou numa virada, né? Eu não gosto de falar e tocar junto porque mistura os microfones. Mas eu vou fazer esse trechinho pra vocês entenderem. Quando beijei você... E aí o pagode seguiu. Então aconteceu essa chamada. Aconteceu aquela viradinha. Massa! Vamos comentar um pouquinho do que aconteceu aqui. A entrada do surdo nessas duas músicas... Na segunda não. Na segunda foi mais natural. O Repique chamou, o surdo entrou. Mas na primeira ele entrou dando um susto. Depois ele parou, fez a dinâmica também, entrou dando um susto. Toda regra existe uma exceção. O mais tradicional é isso. É o Repique, que tá a chamada forte pro surdo vir. A bateria dá a virada forte pro surdo vir. Só que às vezes tem essa sacanagem que a gente faz assim. De tá... E o surdo entrar meio que a gente chama de surpresa ali. Pra dar um impacto. Sem ninguém chamar ele, né? Sem ninguém falar... Vem! Então rola essa parada também. Então você tem que tá... Tem que tá acostumado com tudo. Porque vai acontecer... Vai acontecer de tudo dentro de uma base, né?